Baixo 0, linha 2 Assim vem, a tua perrinha, a tua perrinha, a tua quentinha, gostosinha, ai que delicinha, vou botar Acabou meu prago na boca, eu te aguardo na ladeira pra nós, ganha de beco pra nós, ganha de beco pra nós, ganha de beco pra eu cair, quando cair louco pra raquebadeira, da noite inteira, mulher Receba, receba os criados, a mãe dos pobres vai te ir Caralho, vai pô Receba, receba, o pijaná que vai estourar sua buzeta, mulher Receba, receba, ai que delicinha, vai estourar sua buzeta Mata a pepequinha, gostosinha, bem quentinha, ai que delicinha, vou botar Mata a pepequinha, gostosinha, bem quentinha O DJ Mark, porra, melhor do mundo ele Receba Olha que bagulho doido, assim Ela fica empolgada, vem de frente, vem de frente, vem de frente, vem de frente, assim vem Só pra aquecer, só pra aquecer Com a mão na bunda, ela vem de costa, vem de costa, vem vem Ela fica empolgada, ela vem de frente, vem de frente, vem vem Eu e com a mão na bunda, ela vem de costa, no pique do Renan Ai que delicinha, vou botar, vou botar Assim vem, a tua perrinha, a tua perrinha Tem quentinha, gostosinha Ai que delicinha, vou botar Acabou meu prendo na boca, eu tinha Guardo uma ladeira pra nós Ganhar de beco pra nós Ganhar de tinta, quando eu caí Quando caí no corpo, a barraca é madeira Da noite inteira, mulher Receba, receba os criada Mãe dos pobres, vai te Caralho, vai pô Receba, receba O que janta que vai estourar sua buzeta, mulher Receba, receba Ai que delicinha, vai botar Vai estourar sua buzeta A tua pepequinha, gostosinha Tem quentinha, ai que delicinha Você vai botar A tua pepequinha, gostosinha Tem quentinha Tudo é barco, porra Melhor do que um rei Você vai A tua pepequinha, gostosinha A tua pepequinha, gostosinha A tua pepequinha, gostosinha A tua pepequinha, gostosinha